E o Azulão realizou nesse sábado o último treino antes da partida contra a equipe do Confiança pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Uma das novidades foi o atacante Silvinho, que está regularizado e fica à disposição do técnico Moza para a partida desse domingo. O Azulão já embarcou, mas antes de viajar, nós conversamos com o Meia Silas, que fala sobre a expectativa para a partida de amanhã. Silas, você já fez dois gols, um de cabeça e um chutando de fora da área. São características suas? Sim, principalmente de fora da área, um chute de longa distância. Na verdade, de cabeça eu não tinha marcado ainda, foi o meu primeiro gol de cabeça. Mas o de fora da área é uma característica minha, eu tenho de chutar de longa e média distância. Então, é mais de longa distância do que de cabeça. Agora, enfrentar o Confiança, um jogo importante. Sem dúvida, um jogo muito importante. A gente acabou empatando o primeiro jogo em casa, não era o resultado que a gente queria, a gente esperava estrear com uma vitória. Mas agora a gente está trabalhando forte, se preparando bem durante a semana, para no final de semana ir lá e, se Deus quiser, voltar com uma vitória. Pegar um treininho agora, né? Pegar um treininho, né? É importante estar se preparando bem para chegar forte no domingo. Música E aí